Seja bem-vindo à 13ª aula do curso de limites do canal Passa a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte, utilizando a ideia intuitiva de limite, calcule o limite presente no item A, no item B e no item C. Agora, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste PIX. Este PIX estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício e começando a resolvê-lo logicamente pelo item A. Nós temos aqui limite de x²-4 sobre x-2, quando o limite da variável x tende a 2. Agora, observe o seguinte, a nossa função não é contínua no valor que a variável x está tendendo. Observe que ao substituir o valor que a variável x está tendendo, que é 2, na função eu vou ter o quê? 2²-4 sobre 2-2. 2², 4. 2-2, 0. 4-4, 0. 0 sobre 0 é o quê? É indeterminado. Isso aqui é uma indeterminação. Ou seja, essa função que nós temos aqui, que é x²-4 sobre x-2, ela não é contínua em x igual a 2. Agora, se vocês observarem essa função, vocês já sabem logo de cara que ela não é contínua. Por quê? Porque nenhuma função que tem essa característica, que é uma característica de uma função que tem forma de fração, vai ser contínua no valor que foi igual a da raiz da função que se encontra no denominador. Se vocês se lembrarem aqui, quando nós temos uma função que tem essa constituição de uma fração, nós temos o quê? Uma função no numerador da fração e uma função no denominador. E lembre-se, o denominador de nenhuma fração pode ser zero. Então, esta função que está no denominador da fração aqui, que tem essas duas funções, não pode ser zero também. Tem que ser diferente de zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que a raiz dessa função, que se encontra no denominador da fração aqui, que compõe essas duas funções, que é composta por essas duas funções, ela não é contínua na raiz da função que se encontra no denominador. Ela não possui um correspondente em y para o valor dessa raiz. Ela não é contínua nesse valor. Então, esse valor não faz parte do domínio desta função. É por isso, g de x diferente de zero, então nós temos o quê? g de x vale quanto? x menos 2. x menos 2 tem que ser diferente de zero. Portanto, x tem que ser o quê? Diferente de 2, porque a pegar menos 2 e passar para o outro lado, vai ficar o quê? zero mais 2, zero mais 2, 2. Então, x diferente de 2. Quando nós temos esse tipo de configuração, e se você conhece esse conceito aqui, só de bater o olho você já observa isso, você vai ter o quê? E mudar a configuração desta função para conseguir achar o quê? O limite dela. E é isso que nós vamos fazer aqui. Para mudar a configuração, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar x² menos 4, que é a função que está no numerador da fração, e dividir pela que está no denominador, x menos 2. Então, x² mais 0x menos 4, dividido por x menos 2. Qual é o valor que eu tenho que multiplicar x para ter x²? Bom, o próprio x. x é de x, x². Só que quando eu passar para o lado de cá, vai fazer o quê? Vai inverter o sinal. Então, vai ficar menos x². x vezes menos 2, menos 2x. Menos 2x, quando eu passo para o lado de cá, inverte o sinal. Então, fica positivo, vira mais 2x. x² menos x² dá 0. 0x mais 2x, 2x. Pego menos 4, baixo. Então, eu vou ficar com 2x menos 4. Agora, qual é o valor que eu tenho que multiplicar x para ter 2x? Bom, é o 2. Então, eu vou ter o quê? 2 vezes x, 2x. Passo para o lado de cá, vem negativo, menos 2x. 2 vezes menos 2, menos 4. Só que quando eu passo para o lado de cá, inverte o sinal. Fica positivo, fica mais 4. Então, eu vou ter 2x menos 2x, 0. menos 4 mais 4, 0. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que x² menos 4 é o mesmo que x mais 2 vezes x menos 2. Então, eu tenho o quê? x² menos 4 é igual a x menos 2 vezes x mais 2. Agora, observe. Eu tenho x menos 2 vezes x mais 2 dividido por x menos 2 no limite que a variável x está tendendo para 2. Agora, x menos 2 em cima multiplicando, x menos 2 embaixo dividindo, eu posso dividir esse valor por esse. Então, eu tenho x menos 2 dividido por x menos 2 dá 1. 1 vezes x mais 2 dá x mais 2. Então, eu tenho que o limite de x mais 2, quando x tende a 2, vai ser igual ao canto. Vai ser igual a 4. Porque quando eu chego aqui nessa configuração, agora eu tenho uma função que é contínua para qualquer valor, incluindo o valor que a variável x está tendendo. Por quê? Essa configuração aqui é o quê? É de uma função polinomial do primeiro grau. a x mais b. Aqui eu tenho o coeficiente linear, que é o b. E o coeficiente angular está multiplicando essa variável x aqui, que está sendo multiplicada por 1. Aí você pergunta, mas calma aí, o 1 não está escrito aqui na frente. Como é que está sendo multiplicado por 1? Sempre, gente, lembre-se sempre. Sempre que não tiver um valor escrito na frente da variável x e a variável estiver positiva, quer dizer que ela está sendo multiplicada por 1. Então, cheguei nessa configuração que eu tenho uma função que é contínua para o valor que a variável está tendendo, eu posso substituir esse valor na variável. Então, fica com 2 mais 2, 4. Então, o limite dessa função, quando x tende a 2, é 4. Agora, há uma outra forma de se resolver este exercício? Assim, eu posso usar aqui produtos notáveis, que diz o quê? a² menos b² é igual a a menos b vezes a mais b. Então, se você conhece produtos notáveis, a gente pode aplicar aqui para x² menos 4. A gente vai ter o quê? x² menos 4 vai ser igual a quê? ax menos 2 vezes x mais 2. Por quê? 4 é o mesmo que 2². Então, imagina aqui no lugar do b, 2². Então, teria o quê? Se no lugar do a eu tivesse x², teria o quê? x² menos 2² é igual a quê? ax menos 2 vezes x mais 2. E assim, eu aplicaria produtos notáveis e resolveria do mesmo jeito, num processo um pouco mais rápido, que não envolveria a divisão. eu não teria que fazer a divisão, teria que vir por aqui, por um processo mais rapidinho. Agora, indo para o próximo item, o item b. Limite de x² mais x sobre x, quando o limite da variável x tende a zero. Bom, se eu substituir aqui na variável x, o valor a qual a variável está tendendo, que é zero, eu vou ter o quê? Zero ao quadrado mais zero, dividido por zero. Isso vai dar o quê? Zero mais zero, dividido por zero, é zero sobre zero. Isso é indeterminado. Isso aqui é uma indeterminação. Agora, para resolver esse limite, eu vou ter que sair dessa indeterminação. Como é que se sai dessa indeterminação? Bom, simples. Um dos caminhos é o seguinte. Lembre-se, nós temos aqui uma indeterminação, nós possuímos essa f de x aqui, a nossa função, que ela tem a mesma configuração de uma fração, e como aqui que eu já disse no item anterior, a função g de x tem que ser diferente de zero. Isso quer dizer o quê? Que o valor da raiz dessa função não faz parte do domínio dessa função. Por quê? É na raiz que você zera o valor de x. Por quê? Porque é na raiz que você toca na abcissa x do plano cartesiano que você está desenhando o gráfico da função. Então, quando eu tenho uma função que tem essa configuração de fração, possui aqui uma função no numerador e outra no denominador, o denominador tem que ser diferente de zero. Lembre-se sempre desse conceito, porque só de bater o olho, você já vai saber, caramba, não basta substituir aqui na variável o valor que ela está tendendo no limite para resolver. Você vai ter o quê? Que trabalhar de uma outra forma. Então, a primeira forma aqui que eu vou mostrar como se resolver é a divisão. Então, eu vou dividir x² mais x por x. Ou seja, eu vou dividir a função que está no numerador pela que está no denominador. Então, eu vou ter o quê? Qual o valor que eu tenho que multiplicar x para ter x² é x. Então, vamos lá. x é de x? x². Só que vem para cá, negativo. Por quê? Sempre que eu passar aqui para o outro lado, vai inverter o sinal. Então, eu vou ter x² menos x² é zero. Baixo x. x. Qual é o valor que eu tenho que multiplicar x para ter x? 1. 1 vezes x? x. Só que vem para cá, menos x. x menos x? Zero. Então, eu tenho o quê? x² mais x é o mesmo que? x vezes x mais 1. Então, eu vou ter o quê? x vezes x mais 1 sobre x. x dividido por x dá 1. 1 vezes x mais 1 dá x mais 1. Então, eu vou ter limite de x mais 1 quando o limite da variável x tende a zero. Agora, eu tenho aqui uma configuração de uma fração que é contínua no valor a qual a variável está tendendo, que é zero. E, por isso, eu vou poder substituir na variável o valor que ela está tendendo. Então, eu vou ter zero mais 1, que vai dar 1. Então, o limite dessa função quando a variável x tende a zero é 1. Observe. É muito simples resolver o exercício aqui. Clicando em propriedades básicas aqui, você consegue resolver limites desse tipo. Agora, há uma outra forma de se resolver isso aqui. Há uma forma que não é pela divisão. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso multiplicar e dividir em cima e embaixo por x. Observe. Eu não tenho aqui no numerador x ao quadrado mais x. Então, eu vou multiplicar tudo e dividir tudo por x. Então, eu vou ter x vezes x ao quadrado mais x sobre x dividido por x vezes x sobre x. Observe. Ao multiplicar tudo e dividir tudo por x, eu vou ter que fazer o mesmo tanto para a função que está no numerador quanto para aquela que está no denominador. Então, eu vou ter isso aqui. Agora, x dividido por x, 1. x ao quadrado mais x sobre x é o mesmo que x ao quadrado sobre x mais x sobre x. x dividido por x, 1. x ao quadrado dividido por x dá x. Então, eu vou ter limite de x vezes x mais 1 sobre x vezes 1. Isso vai dar quanto? x vezes 1 vai dar x. x está aqui multiplicando. Tem um x aqui dividindo, vou poder dividir um pelo outro. x dividido por x, 1. 1 vezes x mais 1 dá x mais 1. Cheguei aqui, tem agora uma função que é contínua ao valor que a variável está tendendo, que é 0. Posso substituir na variável o valor que ela está tendendo. Então, eu vou ter 0 mais 1, 1. Observe. Essa aqui é uma outra forma prática de você resolver esse tipo de limite e chegar aqui no mesmo resultado. bom, último limite aqui. Limite da raiz quadrada de menos 1 sobre x menos 1 quando o limite da variável x tende a 1. Observe que aqui nós temos também uma função que não é contínua no valor ao qual a variável está tendendo, que é 1. Por quê? 1 é a raiz da função que a gente tem no denominador aqui, dessa fração. Por isso, nós vamos ter o quê? Nós vamos zerar o denominador. Nós vamos ter raiz, se a gente substituir aqui o valor que a variável está tendendo na variável x, a gente vai ter o quê? Raiz quadrada de 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Então, a gente vai ter 0 sobre 0. Isso é indeterminado. Então, nós vamos ter que sair da indeterminação porque nós possuímos novamente este tipo de configuração. Nós temos uma função que ela é uma fração de duas funções. Uma que se encontra no... numerador e outra que se encontra no denominador. E, como tal, a função que se encontra no denominador tem que ser diferente de 0. A sua raiz não faz parte do domínio desta função. Portanto, o limite também dessa função não vai ser contínuo no valor dessa raiz. Então, a gente vai ter o quê? Que trabalhar para mudar a configuração dessa função para conseguir achar esse limite. E, para refazer isso, nós vamos fazer o quê? A racionalização do numerador. E, para racionalizar o numerador, a gente vai pegar o quê? Vamos pegar o numerador e vamos inverter aqui o sinal do segundo elemento. Aqui a gente tem raiz quadrada de x menos 1. Nós vamos ter raiz quadrada de x mais 1. Então, vamos ficar com raiz quadrada de x menos 1 vezes raiz quadrada de x mais 1 sobre x menos 1 vezes raiz quadrada de x mais 1. Realizando a multiplicação, nós vamos ter raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x dá raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de x vezes 1 dá raiz quadrada de x. Menos 1 vezes raiz quadrada de x dá menos raiz quadrada de x. Menos 1 vezes 1, menos 1. Embaixo, a gente copia. Então, a gente vai ter x menos 1 vezes raiz quadrada de x mais 1. Prosseguindo, nós vamos ter o quê? Raiz quadrada de x elevado ao quadrado vai dar quanto? Vai dar x. Por quê? raiz quadrada de qualquer valor elevado ao quadrado vai dar o quê? O próprio valor que está dentro da raiz. Raiz quadrada de x menos raiz quadrada de x dá zero. Então, vai ficar o quê? Zero menos 1, menos 1. Então, vamos ficar com x menos 1. Logo, teremos limite de x menos 1 sobre x menos 1 vezes raiz quadrada de x mais 1 quando o limite da variável x tende a 1. Agora, x menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. Então, vamos ter limite de 1 sobre raiz quadrada de x mais 1. Chegamos aqui. Agora, nós temos o quê? Uma função que vai ser contínua no valor ao qual a variável x está tendendo, que é 1. Portanto, nós vamos poder fazer o quê? Substituir na variável o valor ao qual ela está tendendo, o limite dela está tendendo. Então, vamos ter 1 sobre raiz quadrada de 1 mais 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 1 mais 1, 2. Logo, vamos ter meio. Ou seja, o limite desta função quando a variável x tende a 1 é meio. E este meio é o quê? É o correspondente em y desta função quando x é igual a 1. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. Mas, caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.